aí gente, aí é meu só footbox olha como ficou aí olha o outro lá beleza aí isso aqui eu posso virar ele fica tudo claro deixar distante um pouco que eu ficar fazendo as lives esses negócios aí ó e aqui eu posso deixar ele da altura que eu quiser fica a iluminação legal, beleza valeu